A Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Sou Djalma Alcântara da Silva, sou servidor público estadual há 34 anos. Desses 34 anos, 24 na Polícia Civil. Ingressei como comissário de polícia em 91 e em 98 como delegado. A partir de 2004, instalamos em Santa Catarina a primeira unidade aérea da Polícia Civil. Conseguimos recentemente, agora em 2014, a segunda base na região de Chapecó. Sou um dos comandantes que atuo nas duas aeronaves, a Polícia 01 e a Polícia 02. E desde então, desde 2004, nós conseguimos fazer com que o cidadão não só tenha associado polícia e repressão. Nós conseguimos avançar nas questões de solidariedade, questões humanitárias, questões até sociais. Em 2011, consegui o meu tempo de aposentadoria e venho recebendo alguns convites para ir voar e pilotar na iniciativa privada. Porque não fui? Porque acredito num Estado com prestação de serviços com qualidade ao nosso cidadão, à nossa cidadã. E o Estado somos nós, somos nós servidores públicos. Eu acredito que temos que nos doar sempre para que outros tenham esse benefício. Para se ter uma ideia nessas missões que atuei, que atuamos a nossa unidade, posso citar aqui o mais emblemático de Santa Catarina, que foi as enchentes. Em 2008, que assolaram a região do Morro do Baú, de Gaspar, de Ilhota. Depois, em 2010, o município de Mirim Doce. Em 2011 e 2012, a região do Rio do Sul. Nesses eventos, nós resgastamos mais de 400 pessoas. Transportamos mais de 18 toneladas entre medicamentos, água, alimentos, profissionais, equipamentos. Então, nesses momentos, eu acredito que eu fiz a diferença. Eu consegui integrar, junto com a nossa instituição, a Polícia Civil, levando um serviço com qualidade. Posso citar aqui também, quando retornamos de missões humanitárias, posso aqui citar transporte de órgãos e tecidos. Nós levamos corpo clínico para que faça a captação de órgãos e tecidos e retornamos com os mesmos profissionais e mais os órgãos e tecidos. Nesse momento, temos também a sensação de missão cumprida. E acreditamos que aquele cidadão, aquela cidadã, vai ser objeto de um benefício no prolongamento da vida, ou amenizando um sofrimento também. Para você ter uma ideia, Santa Catarina é referência no Brasil. Por quê? Porque gente como eu, os servidores públicos, têm muita satisfação e solidariedade nessa prestação de serviço. Posso citar aqui o caso também do aeromédico, quando resgatamos uma criança de 10 dias com problemas cardiorrespiratórios. Conseguimos, em tempo hábil, superar as dificuldades e levar essa criança para o hospital e onde ela foi socorrida. Posso citar também nossas operações policiais. Quando é agregado esse instrumento fantástico que é o helicóptero, nós conseguimos levar maior segurança aos nossos policiais que participam daquela operação em terra, como também as pessoas no entorno dela. Estamos ali para que, se caso for, atuarmos. E, conseguindo assim, mostrar para a sociedade que o Estado tem a sua estrutura para amparar. Por essas situações é que eu me sinto com um dever cumprido. E muitas vezes eu fiz a diferença. Você conhece alguma história de quem faz a diferença? Acesse gentequefazadiferença.sc.gov.br e conte pra gente. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.